É isso aí pessoal, viemos aqui hoje quebrar o milho, aí ó, seja bem vindo aí a mais um dia de trabalho, estamos aqui pegados né Xandu? É, então bom dia aí para a galera que está nos ouvindo e assistindo aí, parou aí para o nosso amigo Zupinha, para brincar, e é assim, a rotina é essa, aqui nós temos, vamos quebrar o milhozinho que está em Deus, para fazer ele, faça-feira, nós vamos estar mostrando aí a curada de bolagem do Laila Márcia, o trator né, é, faça-feira, o nosso amigo Gilson, lá de cidade, é, mandou uma alojão aí para ele, é, o cabo é feira aí ó, é assim, aí, é assim, aí, é seguir em frente né, que a vida continua, com certeza, e ainda, ainda ficou as barginhas de farra, não foi Xandu? Foi, aí ó, depois vir aqui, antes de soltar o galho, o cabo da rotatagem, com certeza, e assim vai, daqui a pouco, daqui a pouco a gente vai mostrar para o pessoal também quanto a gente colheu né, é, tem um trabalhador para chegar, e a pouco está chegando por aí, pessoal, é, vou dar uma pausazinha aqui, porque vai só quebrar aqui também, pessoal, aí pessoal, as espigas de milho, a parte aqui ó, as espigas não ficou muito grande não, é isso aí pessoal, toma por cá, quebraço de milho aqui ó, é, Xandu já vai ali ó, Xandu, aí o bicho é macho na quebraço de milho, o saco está ali, para a gente começar a encher, está querendo dar uma chuvadinha aqui pessoal, não é muito bom para quebrar milho chovendo não, mas daqui a pouco, Deus quiser, aí vai levantar o sol, e estamos por cá, não é Xandu? É, show de bola pessoal, aí, eu tenho milho com força ainda pessoal, para quebrar, aí, todinho milho, é isso aí pessoal, você que está chegando, deixa o like, compartilha aí o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, é pessoal, estamos aqui para mais um dia de trabalho aqui, aqui é braço de milho, o pessoal está lá em cima, chegando lá agora para filmar para vocês, eu vim aqui embaixo pessoal, para pegar o lanche aqui para a galera, está ali quebrando milho, é pessoal, trabalho aqui não para, trabalho na roça, essa parte aqui a gente já quebrou, já tem saco aqui ó, saco ali também, na frente, olha lá, vou passar por aqui pessoal, eita é arroz pessoal, a rama da farra atrapalha, eu vou passar aqui, vou passar aqui, olha o outro topo, e outro saco ali, e a turma está animada ali em cima, a rama da farra é grande pessoal, está lá para cima lá, e aí pessoal, mais um cheio aqui, e aí pessoal, mais um cheio aqui, faz um saco ali cheio, e aí pessoal, e aí pessoal, vamos quebrar esse milho, vamos quebrar agora pessoal, deixa uma dúvida ali, é testada ou não é na quebragem, deixa uma dúvida ali, é testada ou não é na quebragem de milho, e aí pessoal, eita é moído, e aí pessoal, daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês aí, é isso aí pessoal, estamos por cá pegado, olha aí ó, quebra do milho aqui, saca ali embaixo também, o milho estão ali em cima quebrando, ele está mostrando aqui para vocês aqui, ali em cima tem outro paiu já que a gente despejou, e tem esse paiu aqui ó, e aí Zahia vem aí ó, mais um 6 aí cheio, eita é muito vento aqui, roçada abençoada, e aí boy doido, como é que está a quebragem de milho aí, mas está bom demais, está boa, vai botar no saco aí, ou vai despejar aqui, abre o saco aqui, tá porra, abre o saco aqui né, aí ó, só ele queria despejar ali ó, no saco do Alexandre, aí ó, é meio, é meio com força, esse milho vai ser batido, quinta-feira no trator, olha o Alexandre já de doido lá, isso aí quebra meio viu, isso aí é testado, 6 por quanto aqui na galera, dessa 6 por quanto, 3 por 1, 3 por 1, esse Alexandre é quebrador de milho, sem brincadeira galera, o bicho aqui é fera no milho aí ó, Alexandre, tem pegado 6 horas né, é 9 horas, ele já quebrou 6 sacos aqui na base, na base não, na espiga né, é fala para ser basguês aí ó, Alexandre já é testado e aprovado, eita, mas também despejou todinho fora do saco, e pegar aqui ó, 6 horas, pega uma da 6 horas, tá fácil, é isso aí pessoal tô indo aqui pegar água aqui por menino e no rancho o trabalho ali tão pegado tá furando é isso aí pessoal vou encerrar o vídeo e cura aqui né e mostrar aqui para vocês o geral do vizinho aqui bateu o milho dele você já conhece pessoal virar o de milho aqui ó botou o milho aqui ó bateu todo e aqui tá o rancho aqui do lado aí pessoal o trabalho só eu vou bater no trator mesmo porque para levar para casa aqui lá para baixo é muito longe é longe para casa e o trator já deixa na porta de casa pessoal é melhor para a gente pegar água aqui por menino a água de cima já acabou pessoal é só vou encerrar o vídeo e ficar muito longo aí é só você que tá chegando agora no canal se inscreve deixa o like compartilha aí nossos vídeos você está vendo essas maravilhas aí da roça nosso dia a dia é deixa o like pessoal compartilha o nosso vídeo se inscreve no nosso canal que é muito importante compartilha para geral a gente fica muito agradecido valeu é só um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser